Como uma mulher escolhe um homem? E será que todas as mulheres escolhem da mesma forma? Com certeza não. E é isso que você vai entender melhor nesse vídeo. E eu sou Larissa Lenkar, especialista em relacionamentos e conquista. E eu te ajudo a se tornar um homem mais confiante, seguro e a conquistar uma mulher de valor. Gentileza. Dez. Beleza. Dez. Caráter. Nove. Fidelidade. Oito. Será que as mulheres escolhem os homens assim com uma listinha? E tipo dando notas, como se fosse dar notas a uma escola de samba? Não. A maioria das mulheres não escolhe desse jeito. A não ser umas mulheres que talvez já fizeram um trabalho de clareza do tipo de homem que gostariam. Mas o fato é que a maioria das mulheres está num estado de inconsciência muito maior. Ou seja, essas mulheres vão escolher homens muito mais pela forma que determinado homem a faz sentir. Ou seja, elas não sabem exatamente por que escolheram determinados homens ou por que deixaram de escolher outros. Possivelmente você vai sair desse vídeo com uma clareza até maior do que as próprias mulheres do por que elas escolhem aquilo que elas escolhem. E isso que eu vou te trazer aqui não é achismo, não é a opinião da Larissa. Isso aqui é baseado na forma como funciona o cérebro feminino. Então basicamente a escolha de um homem passa por cinco etapas na cabeça da mulher. E você vai entender. E aqui eu tô falando a escolha de um homem pra um relacionamento, tá? Porque se a mulher nem deseja um relacionamento, ou ela sai pra balada e não é bem isso que ela tá buscando, ela só quer um homem pra dar uns beijinhos, essa escolha vai ter bem menos elementos. Aqui eu vou te trazer as cinco etapas principais que uma mulher passa, que passa aqui na cabecinha dela, para ela escolher um homem para um relacionamento. E essas cinco etapas, para a maioria das mulheres, costumam acontecer nessa linha que eu vou te mostrar. Mas pode sim mudar. Pode ser que uma etapa aconteça antes da outra, para certas mulheres. Você vai entender melhor. E é importante deixar claro que a maioria das mulheres não tem nem consciência dessas etapas na escolha de um homem. Elas só vão, né, se perguntarem, elas não sabem dizer exatamente por que, deixam as coisas fluírem. E você vai entender melhor o motivo disso conforme eu vou te mostrando cada uma dessas etapas. A primeira etapa é visual. A mulher olha um homem em segundos, em instantes, ela tem uma sensação que ela gosta do que vê. Ou que é neutro pra ela, ela nem gosta, nem desgosta, ou então ela não gosta, não a atrai. E antes de você acreditar que tem que ter uma beleza arrebatadora para atrair uma boa quantidade de mulheres, deixa eu te falar algo. Uma pesquisa recentemente publicada no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que as mulheres tendem a escolher homens de beleza comum para relações a longo prazo. Porque elas estão muito mais focadas em outras características que vão além da aparência, como essas outras que eu vou te mostrar aqui. Então, presta atenção. Depois que a mulher sentiu se ela gosta do que vê, se atrai ou se não atrai, se é neutra, logo em seguida ela vai sentir outra coisa. Entende que tudo aqui são sensações, estamos falando de sensações. Não costuma ser algo cognitivo, costuma ser uma sensação. Da mesma forma, quando você olha uma mulher que te atrai, você vai ter uma sensação, vai ter algo que vai te impressionar ali. Então, é da mesma forma. Então, a próxima sensação, a próxima coisa que vai influenciar na escolha da mulher é a autoconfiança que ela sente no homem. Digamos que vocês tenham acabado de ser apresentados um ao outro. Em uma roda de amigos, em uma balada, e ela gostou do que viu. Ou então, foi neutro para ela. A autoconfiança que ela vai sentir em você vai ser algo que vai potencializar, potencializar a atração. Ou seja, mesmo que na sua aparência, para ela, tenha sido algo neutro, a autoconfiança que ela vai sentir em você pode criar essa atração, fazer surgir. E da mesma forma, uma baixa autoconfiança pode minar completamente uma atração inicial, que é ela ter gostado do que ela viu. A autoconfiança masculina para uma mulher é simplesmente arrebatadora. Quando uma mulher percebe em um homem, uma pessoa segura, confiante, que fala com ela sem medo, é capaz de fazer brincadeiras, para se divertir também, se enxerga de igual para igual, a enxerga como um ser humano normal. Tudo isso para uma mulher é arrebatador e potencializa tudo, tudo. Todos os outros elementos potencializam a atração, surge uma atração que ela não sentiu a princípio. Então foi exatamente isso que a pesquisa mostrou. E para relações de longo prazo, as mulheres tendem a escolher homens de aparência comum, porque priorizam a autoconfiança. E também esse próximo elemento que eu vou te mostrar aqui, essa próxima etapa da escolha. Na terceira etapa de como uma mulher escolhe um homem, está como esse homem a faz sentir. A natureza feminina busca por determinadas emoções, busca por paixão. A sua natureza também busca por paixão. Então nessa terceira etapa, a mulher vai estar buscando, não conscientemente, tá? Mas ela vai estar buscando como esse homem a faz sentir. Se ela se sente conectada, ela se sente tensionada sexualmente. Ou então ela não sente nada. Ok, teve uma atração inicial, percebeu que é um cara confiante. Mas eles começaram a conversar, não teve conexão. Não teve uma compatibilidade de valores, de visão de mundo. Então a terceira etapa é como esse homem a faz sentir. A quarta etapa dessa escolha é a capacidade de proteger, de dar segurança. Só que essa capacidade de proteger, de dar segurança, a mulher já vai estar, desde o início, vendo sutilezas relacionadas a isso. Desde a forma como você se comunica, até quando você fala de si mesmo. Só que aqui nessa etapa, pra um relacionamento, a mulher vai estar buscando se assegurar disso de uma forma mais concreta. Como? Observando pontos como ambição, esforço, inteligência e recursos. Sim, a mulher de valor, que é aquela que merece a sua atenção e o seu investimento, ela também vai se importar em algum nível com as suas conquistas, com os seus recursos, com a sua capacidade de prover. E isso não faz dela uma mulher interesseira. Entenda que uma mulher de valor, ela também vai estar buscando, perseguindo os próprios objetivos, batalhando. E ela vai buscar um homem equiparado. Porque afinal, essa é a concretude da vida adulta. Que diz respeitar a pagar contas, ter filhos, ter momentos de dificuldade, de saúde. E aqui eu falo equiparado, não é ganhar o mesmo, tanto que essa mulher, ou menos, ou mais. É, de alguma forma, sentir em você um homem capaz de entregar segurança, essa segurança material a ela. Seja porque ela enxerga no homem uma grande ambição, um esforço, uma inteligência, ainda que ele não tenha os recursos ideais. Isso, com certeza, vai influenciar na decisão dela, na escolha de um homem. E a próxima, a quinta etapa, é a etapa da observação. Essa mulher vai observar o homem em vários aspectos. Com base nos traumas dela, com base em concepções anteriores. Então, é uma etapa de observação. Observar o quê? Observar, por exemplo, como você lida com a sua família, como você lida com os amigos. Como você lida com outras mulheres. Qual é a sua atividade nas redes sociais, por exemplo. Isso é uma coisa que as mulheres observam muito. Então, se elas começam a ficar com um homem específico, e a gostar desse homem, e pensar em investir cada vez mais, em aceitar as investidas vindas dele, algo que, com certeza, a maioria esmagadora das mulheres observam, é a atividade desse homem nas redes sociais. Então, se ele segue muitas mulheres, se ele sai curtindo as fotos de mulheres adoidadas, foto de mulher de biquíni, como que ele vai agir em relação a outras mulheres quando está perto dela. Esses são fatores que vão trazer ali pra mulher uma certa segurança emocional. E agora, deixa eu te dar uma dica extra, uma dica bônus. Não importa tanto com que uma mulher escolhe um homem. Beleza, a nível de conhecimento, eu te trouxe aqui. Mas sabe o que mais importa? O que mais importa de tudo? Como você escolhe uma mulher. Se você está sabendo o jeito certo de escolher uma mulher pra se relacionar. Se você está tendo sucesso na escolha do seu próximo relacionamento ou não. É isso que realmente importa, porque o centro, o foco está em você. Então, aprenda a fazer melhores escolhas de mulheres. E se você quiser me ajudar pra isso, eu tenho outros conteúdos no canal a respeito. Tenho um vídeo, inclusive, de como escolher a mulher certa para namorar. Eu acho que é esse título. Eu tenho o programa O Mão da Porra, em que eu te mostro o passo a passo pra você escolher uma mulher de valor. Primeiro pra você criar as oportunidades, encher seu funil de mulheres de qualidade. E depois, como você escolher a mulher certa pra você viver um relacionamento de valor. Então é isso. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui abaixo. E já me conta aqui nos comentários como é que foi, como é que está sendo, na verdade, a sua experiência com as escolhas de mulheres que você tem feito. Me conta aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo.